Eu passo o negócio aqui, peito, aqui pra ficar peitinho, aqui eu vou passar, só procurar. O povo fala que isso aqui é lápis de ouro, é lápis de cor mesmo, é porque ele é marmore, ele é marmore, o de cor que é dure, mas é de cor, que é de cor preto, de peito, tem de várias cores, mas o povo de ouro, ele é de cor mesmo, que passa no, pra passar no, mas é pa, pa, pa piado pra ouro. Aí eu passo assim, pera, pera, porque, pra ficar bem peitinho, né, menina, olha, passou. Deu uma quebada, né, agora eu vou explicar uma coisa pra vocês, tô aqui, tô bonita já, eu tava bonita assim, sem maquinagem, e tô bonita agora, marrinda ainda, né. Os pessoal pensam que, ah, não, porque eu vou sair, aí eu passo uma maquinagem bem, de, de leve. Não, menino, pra, porque você quer aparecer perto dos pessoal, você quer que os pessoal note você, tem que usar umas coisas mais, estavajanque. É, tem que usar umas coisas mais estavajanque, porque, quando você usa umas coisas mais estavajanque, o pessoal vai, rinotare, o pessoal vai dizer, mirina, olha, pai, como era, tá, olha, pai, como era, tá, maquiarna. Muito erogio. Então, um beijo pra vocês, tá aí, minha dica de maquinagem pra vocês.